Olá gente, encontrei essa planta aqui produzindo, será que é a gabiroba? Se tivesse madura ia comer um fruto desse aqui, hein? Essa região aqui tem bastante dela, lá pra nós é difícil. Tá carregada, hein? Será que é a tal da gabiroba? A madeira dela é essa aqui, né? É, parece goiaba, raboticaba. Surpresa, hein? Gostei. Se você souber o nome aí, diga aí.